Música A atividade leiteira está diretamente vinculada às propriedades familiares. Em Internacional nós temos 138 produtores de leite que vendem seu produto para as indústrias da região e laticínios. E ainda nós temos 3 mil famílias que produzem leite para o consumo familiar. Este consumo familiar é leite in natura, queijo ou algum derivado de leite. A produção de ganançoais de leite que sai para a indústria e laticínios, ela está em torno de 8,7 milhões de litros por ano. Nós temos em torno de 2.500 vacas em lactação no município, distribuído na sua grande maioria em todos os pontos do município nós temos produtores que produzem leite. Profissionistas Rural Social da Ematera de Verão Suárez. Hoje nós vamos fazer uma receita utilizando o leite, que é um alimento altamente nutritivo e que é a base da segurança sobre o ambiente alimentar das propriedades rurais. Então, hoje nós vamos fazer a receita do queijo colonial. Primeiro passo, nós vamos coar esse leite. E por mais que ele esteja bem embalado, empatado, nós precisamos coar para tirar todas as impurezas. Como nós não temos aqui um saco voador, nós vamos utilizar um tecido já esterilizado para fazer o voamento do leite. Nós vamos colocar, então, aqui 10 litros de leite. A gente vai fazer a pasteurização. O que é a pasteurização? É uma forma que nós vamos fazer de esquentar e resfriar o leite para eliminar os micro-organismos. Para o processo de pasteurização, nós precisamos utilizar o termômetro. O termômetro, então, ele vai indicar quando a temperatura do leite vai atingir os 65 graus. Neste caso aqui, agora o leite chegou aos 65 graus. Então, essa temperatura elimina qualquer forma de micro-organismo ou coniformes que ficaram no leite. Eu vou desligar o fogo e vou tentar manter essa temperatura por 30 minutos. Eu vou colocar a tampa na panela e vou deixar aqui por mais ou menos meia hora. Passados, então, os 30 minutos do leite na temperatura de 65 graus, nós vamos, agora, providenciar o resfriamento desse leite. Uma forma simples e prática que a gente vai mostrar aqui, nós preparamos uma bacia com gelo e água fria, tá? com bastante gelo para facilitar o resfriamento desse leite. Nós vamos colocar, então, esse leite até nesta bacia e vamos ir mexendo até chegar aos 35 graus, que é a temperatura adequada para você colocar o coagulante. Então, nós vamos colocar a panela aqui dentro da bacia e vamos resfriar esse leite. Então, o leite, agora, resfriado até os 35 graus é a temperatura ideal para colocar no coagulante. Então, nós vamos colocar uma tautinha de coalho em 10 litros de leite. Nós vamos dar uma mexida levemente para misturar o coagulante ao leite e vamos, agora, parar esse leite. E deixar, então, coagulando por 45 minutos. Após os 45 minutos, iremos fazer a testagem se o xadá está no ponto de fazer o corte. Nós vamos fazer quatro cortes lentamente na massa. Quanto mais lentamente eu cortar, mais devagar o soro vai saindo de dentro da massa. E isso é o correto, né? Que o soro saia devagar da massa. Agora, eu vou cortar quatro dedos aqui e vou deixar um pouco paradinho para o soro ir saindo devagarinho. Vamos esperar uns minutinhos agora. Passados alguns minutos, então, nós vamos fazer vários cortes na massa. Cortes estes em mais ou menos um centímetro de espessura. Por quê? Porque quanto mais, como o queijo colonial é um queijo de massa semidura, os cortes, eles devem ser menores. Um centímetro, eu digo, às vezes, o tamanho de um grão de milho, para ficar mais preciso. E estes cortes, eles precisam ser lentos. Por quê? Porque quanto mais lento o corte, mais a massa, melhor a textura do queijo, depois, melhor o rendimento deste queijo também. Vocês podem observar que o soro, nesta cor esverdeada, é a cor ideal. É porque ele está na cor ideal, no ponto ideal. Então, agora, nós vamos, que já soltou bastante soro da nossa massa cortada, primeiramente, não podem esquecer disso, A gente vai dar, mexer lentamente. Continuar mexendo lentamente. Por quê? Lentamente, para o soro, ir saindo da massa mais devagar. Olha que massa bonita deste queijo. Passado cerca de 4, 5 minutinhos, que eu estou mexendo lentamente, eu vou começar uma agitação mais acelerada desta massa. Bem acelerada. Por quê? Porque os pedacinhos, eles precisam ficar cada vez menores. Os grãozinhos, eles precisam ficar bem pequenos. Depois que eu mexer rapidamente, por uns 2 minutinhos ou 3, nós vamos aquecer esta massa, este soro, nós vamos aquecer das 43 graus para a retirada do soro. Então, agora, elevado à temperatura das 43 graus, nós vamos iniciar a retirada do soro. As pessoas, daqui a pouco, estão perguntando, ah, não vai fazer a salga? A salga, eu vou fazer depois, eu vou fazer boa parte já do soro retirado. Por quê? Porque se eu fosse salgar agora, eu ia colocar bem mais sal, porque ele está sendo diluído e indo fora junto com o soro. porque o soro sem o sal, ele pode ser utilizado em várias outras receitas. Então, não tem por que a gente colocar uma enorme quantidade de sal retirada boa parte do soro. Então, nós vamos fazer a salga. Então, para 10 litros de leite, como a gente já retirou a maior parte do soro, a gente vai colocar duas colheres de sal. uma medida bem cheinha de sal. Espalhar na massa. E agora, então, eu vou mexer essa massa. Colocado o sal na massa, a gente vai misturar bem essa massa, então, com a mão mesmo, né? E a gente vai apertando bem ela. O ideal, para que apertar? Para os grãozinhos ficarem cada vez menores, porque está se tratando de uma massa semi-dura. O ideal é que a massa saia entre os dedos. É o ponto ideal da massa. Agora, então, nós vamos colocar a massa na forma. Só que nós não vamos colocar diretamente. A gente vai colocar um tecido fino dentro da forma para colocar a massa. mas, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, o meu queijo, o tecido gruda no queijo. Gruda dependendo da forma como ele foi lavado. Então, nós vamos fazer uma rápida lavagem com um pouco de soro. É muito importante isso, gente. Lavar o nosso tecido num sorinho morno, ele não vai grudar no queijo. vou pegar um pouco desse soro aqui, então, e fazer uma rápida lavagem ali na pisa. Com esse processo, o soro não gruda na forma. Vou colocar o tecido na forma e para agilizar aqui um pouquinho, eu vou utilizar uma peneirinha para nós ir colocando tirando o soro dessa massa que daí fica um pouquinho mais rápido. Como ele é um queijo colonial, ele deve ser prensado. Eu sempre vou tirar o máximo do soro que eu posso. vou colocar colocar a massa aqui e vou apertar bem dentro da forma para ele se espalhar bem. Aqui dentro os grãos vão ter que ficar unidos. queijo precisa ser prensado. queijo por pelo menos 24 horas. Então agora coloquei uma tampinha para ele ficar bem retinho em cima e nós vamos levar ele na prensa. Após 30 minutos nós vamos fazer a virada deste queijo. Depois deixar mais uma hora fazer a segunda virada. depois mais uma hora vamos fazer a terceira virada e vamos retirar o pano do queijo. Vamos retirar o pano e vamos deixar na prensa até amanhã até completar mais ou menos 24 horas. E daí a gente pode levar para a maturação. Qual o tempo de maturação? De 10 a 15 dias para o queijo colonial. O ideal por que tem que ser na prensa? Porque a prensa ninguém vai prensar como a prensa. Então o ideal é 10 quilos de peso para 1 quilo de queijo que é mais ou menos o peso resultante aqui do nosso queijo. Certo? Então eu vou dar uma retirada no escuro aqui. Vou deixar ele por meia hora. Depois eu vou fazer a primeira virada. Após uma hora a segunda virada. E na terceira virada depois de mais uma hora então eu retiro este pano e deixo ele na prensa. Sempre prensando um pouquinho mais. Tá? Porque ele tem que ficar com os grãos bem firmesinhos bem unidos. deixar então de 7 a 10 dias em maturação. O ideal é uma temperatura de 10, 12 graus. Ele não pode pegar muito frio e também não pode pegar nada de calor para a maturação para ser uma boa maturação. Aqui nós temos o queijo pronto após 8 dias de maturação. Este queijo então ficou maturando por esses 8 dias no refrigerador com cerca de 10 graus a temperatura. A temperatura ideal de maturação é entre 10 e 12 graus. Vocês podem ver que o nosso queijo ficou com uma massa bem homogênea, ficou bem prensado, significando que é um queijo de ótima qualidade. Você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com barra ematerrs. Você também pode mandar um recado para a gente. Anote aí o endereço. Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS O CEP é 90150-053 E o e-mail é rgrural arroba ematerr.t.br E a gente encerra essa edição do Rio Grande Rural com uma homenagem a todas as mulheres pelo dia 8 de março Dia Internacional da Mulher com uma música especial interpretada pela nossa colega e extensionista rural e social da Emater do Escritório Municipal de Charqueadas Letícia Lima Obrigada pela companhia e até o próximo programa Tchau pessoal Música 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 Música